Por causa da chuva forte, uma cratera se formou em patamares na hora de Salvador. Transtorno para motoristas e a repórter Lorena Dias mostra pra gente. Olha isso aí. A cratera fica localizada aqui na Avenida Otávio Mangabeira, sentido Itapuã, um pouco antes do acesso para a Avenida Pinto de Aguiar. Como vocês podem ver, a via já está sinalizada, foi sinalizada aqui pelos funcionários que trabalham no local e os motoristas aqui acabam tendo que utilizar apenas uma das faixas, já que uma delas permanece aí interditada. Em nota, a Superintendência de Obras Públicas, a SUCOP, informa que os reparos estão sendo realizados desde o fim de semana e se a chuva der uma trégua, o serviço deve ser concluído aí em três dias. As imagens de Raimundo Carvalho aí mostrando a dimensão dessa cratera que abriu aqui durante essa reforma que é realizada na Orla de Salvador, na Avenida Otávio Mangabeira. E ao chegar aqui, a nossa equipe percebeu uma outra novidade. Vou pedir pra Raimundo mostrar aqui essa via marginal aqui que acabou de ser liberada, né, pra o acesso à Avenida Pinto de Aguiar. Inclusive, ali na frente já tem um semáforo que não estava funcionando, agora já está funcionando. É, aí, uma dica aí pro motorista. Aqueles que forem seguir em direção a esse acesso, né, a Pinto de Aguiar, eles não vão mais passar ali daquele posto de combustível desativado. Eles vão entrar nessa marginal antes e já fazer essa conversão aí pra a região lá de Patamares. Mas a gente reforça também que essa questão da cratera, principalmente nos momentos de maior intensidade, de muita chuva, é importante aqui redobrar a atenção. É torcer pra que essa cratera não aumente ainda mais, porque se aumentar, fecha a pista. A cada momento, um problema causado pela chuva em Salvador. A verdade é essa.